Para você, seguinte, pode ser você, é só clicar no botão inscreva-se que fica em algum lugar aqui, do lado tem zero, ou seja, não tem nenhum inscrito, estou esperando o primeiro inscrito, que daí eu vou fazer um vídeo especial de agradecimento, clica ali, botãozinho vermelho, de um desses lados aqui, não sei se está invertido, não está? Está escrito ali, inscreva-se, clica ali, você vai ser o número um desse canal louco aqui, porque aqui é o seguinte, vai valer o que você mandar, o que você quiser, manda sugestão, faz vídeo disso, fala disso, fala daquilo, eu quero pautar os assuntos que você falar, então o que você está esperando? No um desses dois aqui embaixo, aquele inscreva-se, é um quadradinho vermelho, I, N, e aí está escrito em inscreva-se, não vou nem soletrar que eu estou tão nervoso, tão emocionado, porque é o seguinte, eu já estou com esse canal faz um tempinho e ainda está no zero, e eu acho que eu falei besteira, se não é aqui embaixo, é aqui em cima, vamos ver se eu acertei, olha para cima ali, está lá, tem o botãozinho do play, clica ali, inscreva-se e depois tem o número zero, clica lá. Se não tiver o número zero, tiver o número um, então eu já ganhei um inscrito, mas eu agradeço se você clicar também, que daí você vai ser mais um e tal, daí depois eu pego a lista e agradeço, se não deixa um comentário, põe uma pergunta, alguma coisa, se não tiver o número zero, comenta o vídeo lá, fala, olha, já vi que não está zero, mas manda um alô para mim, alguma coisa, que eu mando um alôzinho para você lá, então faz lá, olha lá em cima, inscreva-se, eu acho que estou, se não é lá em cima, é aqui embaixo ou em algum lugar, mas clica nesse botão Mãozinho, inscreva-se, que você vai me ajudar muito, que aí eu estou começando o trabalho agora, estamos fazendo, falando do que você quiser, e não tem desculpa que aqui tem coisa ruim, não tem, porque quem manda é você, é que nem eleição, se tem coisa ruim é porque você não pediu o que você queria, é só pedir o que você quiser, que eu vou, dentro do possível, a gente vai pegar, fazer, pautar e falar o que você quiser, clica aí, mano, clica aí, ó, ou tá aqui, 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 inscreva-se, clica aí que eu agradeço. Tchau, tchau.